Sabia que existe um super alimento riquíssimo em iodo, em cálcio e outros minerais que você pode, com certeza, estar negligenciando da sua dieta e que são práticos, fáceis de utilizar, extremamente nutritivos e vão ajudar a maximizar sua saúde? Fica aí que eu vou te ensinar um super alimento que é extremamente subestimado. Chegou agora no canal? Começa a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha e dá um like no vídeo. Qual é esse alimento mágico? Algas marinhas. Nós, brasileiros, não temos costume de comer algas. Quando a gente pensa em algas, a gente já pensa em japonês, na área japonesa, e que eles consomem algas lá no Japão. E, quando as pessoas pensam em algas, elas só pensam na nori, naquela alga de sushi, que é a alga mais comum. Entretanto, existem inúmeros outros tipos de algas que nós devemos levar em consideração na nossa dieta. Por que algas marinhas? Primeiro de tudo, elas foram o início da vida, né? As primeiras plantas. Eu desconsiderava muito algas no início da minha transição alimentar para uma dieta mais natural. Primeiro porque elas vêm embaladas, né? Isso eu já acho uma coisa ruim. Segundo que elas têm um teor maior de sódio, porque elas estão vindo do mar. E também porque não são plantas terrestres. Então, a nossa probabilidade de consumirmos essas algas antigamente era muito baixa. E, sinceramente, elas, tirando a nori, elas não são as mais gostosas. Mas, quanto mais eu estudo e mais eu testo as coisas em mim, mais eu me embaso para realmente verificar que algas são um possível adicional à sua dieta, muito benéfico por inúmeros fatores. Primeiro de tudo, nós temos que considerar que diferentes grupos alimentares das plantas têm diferentes tipos de fibras e fitronutrientes. As fibras são únicas para cada tipo de espécie de planta, então você só vai conseguir as fibras das algas nas algas. E os fitronutrientes das algas nas algas. Então isso é muito importante considerar abranger o espectro de alimentos e de grupos alimentares que nós introduzimos na nossa dieta. Algas marinhas têm dados científicos comprovados em relação aos benefícios delas, como antidiabetogênicas, anticancerígenas, antioxidantes, fotoprotetoras, ou seja, protegem da luz do sol, antiinflamatórias, antivirais, antifúngicas, antimicrobianas, têm inúmeros fatores a seu favor. E, além disso, são ricas em minerais e vitaminas, principalmente o famoso iodo, que a população inteira como um todo tende a ficar deficiente em iodo, por isso hoje em dia o sal é suplementado com iodo, para prevenir o bócio, entre outros problemas. Mas a gente tem que levar em consideração que a suplementação de iodo é uma suplementação, é um iodo refinado, industrializado. O ácido fólico, que é o sintético do folato, apesar de ser suplementado na dieta de grávidas desde 1970, para prevenir defeitos tubos neurais, hoje em dia a gente já sabe que aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole. Então, a gente tem que sempre ir para o folato, ou seja, para a folha do latim, folato vem de folha do latim. Ou seja, alimentos vegetais integrais são muito ricos em folato, tirando grávidas, que realmente é uma questão diferente, que é obrigatória a suplementação, a gente tem que levar em consideração que a gente pode, a gente deve tentar buscar fontes mais naturais dos nutrientes, fontes realmente que vêm da natureza e que não foram, passaram por um processo para ser adicionado ao alimento. E as águas são riquíssimas em iodo, tão ricas, que até você precisa tomar cuidado para não ingerir em excesso, porque a iodo em excesso também é prejudicial, podendo até induzir câncer e disfunções tireoideanas, né? Da glândula tireoide que produz os hormônios que a gente sabe, T3, T4, TSH. Elas também são riquíssimas em iodo, cálcio, ferro, magnésio, potássio, vitamina K. Nós temos que levar em consideração que Okinawa, a civilização mais saudável e longeva do mundo, de acordo com a ciência, com a epidemiologia, mostra que Okinaumas consomem bastante algas. Então isso é uma outra coisa a gente nos incentivar a consumir mais algas. Então vamos aprender quais algas e como consumi-las. Aqui eu separei das três que eu mais gosto, né? A wakame, a nori, ou nori, que é a de sushi, e a kombu. A kombu já é bem salgadinha, ela vem com sal do próprio mar. A nori, se você puder, procure por algas crudívoras, ou seja, raw. No Brasil não tem ela crudívora, eles passam rapidamente pelo fogo para deixar ela sequinha assim. Mas você consegue ela crudívora, desidratada de uma forma natural, lá fora, infelizmente. Então, como que a gente usa? A nori, você pode quebrar e jogar na sua salada. Eu vou ensinar em outro vídeo aqui como fazer sal de nori. A wakame, a gente vai jogar sempre num bowl, hidratar. Fazer o mesmo com a kombu. Vou rasgar um pedaço da kombu. Ó, quando o sal ela solta. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai hidratar ela. Vai botar o mínimo de água possível nelas. E vai deixar descansar por uns 10 minutos, que elas vão inchar. Vai crescer bastante. Caso necessário, bote mais água até elas incharem por completo. E aí você pode usá-las da forma que você melhor preferir. Então, vai... Bom, agora que você já sabe a importância delas, relembre que eu vou postar um vídeo sobre o sal da nori e um vídeo científico sobre os benefícios das algas no consultório. Mas, você pode usar essas algas na salada, você pode fazer molho com elas, você pode adicioná-las em sopas, você pode comer elas por si só. Tem inúmeras formas de utilizar as algas, posta aqui embaixo as formas que você mais gosta. Se você já conhecia das algas, sabia dos benefícios nutricionais, se você... quais os tipos de... quais formas você utiliza as algas, posta aqui embaixo seus comentários. A única coisa ruim das algas é geralmente o preço. Como vem importado do Japão, né? Acaba saindo um pouquinho mais caro. Mas, com uma suplementação ocasional de iodo e de outros nutrientes, eu acho válido. Só você não usar tão frequente no seu dia a dia, que não sai tão caro assim e comprar em maior quantidade, né? Esses pacotes aqui são bem grandes, de wakame, de konku, de nori, então elas saem bem mais baratas quando você compra em grande quantidade. E se você achar uma loja japonesa barata, principalmente as em São Paulo, são alguns truques para comprar mais algas. Hidratando e a água ainda fica salgadinha. É uma forma de usar um sal, um iodo, um cálcio, mais natural do que ficar buscando suplementos, né? Sal refinado. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando like, postando seus comentários aqui embaixo. Se cadastra no canal e aperta o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, temos 7 livros já publicados. Eu presto atendimento nutricional online, como nutricionista clínico. Tenho 2 cursos culinários online e retiro sempre aqui no Espaço Alô Frugal, em Saquarema. Muita, mas muita saúde frugal e iodo e micronutrientes mais naturais vindo das plantas marítimas. Espero ter te motivado a comer mais algas no seu dia a dia, mais alimentos das plantas, que são a fonte de nutrição desse planeta. Até a próxima! Música 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 Música